Bom, assim, eu vou tentar ser bem, bem... Não preocupa com o tempo, não preocupa com o tempo, aqui é nosso, cara. Foi assim, cara, eu fotografava, eu tinha banda na época, eu fotografava, assim, levava a câmera e fazia umas fotos de show anterior ou show pós o meu. E eu curtia, cara, eu gostava, eu fazia foto de festa, eu tinha um site de festa de Mateus Leme, então a fotografia começou ali como, pô, eu vou entrar de graça na festa pra fotografar, vou fazer umas fotos e vou entrar na baladinha ali. Pô, eu tô com a câmera aqui no show, eu vou fazer uma foto da outra banda e ficava legal. E eu gostava, cara, eu sempre fui muito da arte, assim, eu nunca fui muito de... Pô, tem gente que, na minha época lá, os meus amigos tinham alguns que trabalhavam em bar, tinha outros que trabalhavam com os pais, tinha outros que tinham trabalhos mais, vamos dizer, comuns. E eu sempre trabalhei com a cabeça, cara, assim, eu fui um cara muito mais criativo, eu não sou de força, eu sou de pensar, eu vou na criatividade. E eu gostei, cara, pô, esse negócio de fotografia aqui tá legal, só que eu nunca, assim, na época eu não pensei que isso pudesse ter a importância que tem hoje. E aí, antes da fotografia, eu passei com... eu passei na ciência da computação, eu fiz sete períodos de ciência da computação, larguei e saí da faculdade, virei as costas, fui embora, e comecei a trabalhar numa agência de publicidade. E nessa agência de publicidade foi aí que, acho que ali que eu tomei o empurrão. Porque quando eu levei meu portfólio, eu já mexia com Photoshop, já fazia umas artes, já editava. E aí eu levei, pô, vou fazer entrevista, separei um monte de artezinha legal que eu tinha, de cartão de visita, de montagem de menina que eu fazia. E levei umas fotos dos shows que eu tinha, umas fotos de natureza, umas fotos aleatórias. O dono da agência, ele é fotógrafo. E na época ele era casado com a sócia dele, e rolou uma entrevista, tudo mais, viram o material, e aí uma semana depois a sócia dele me ligou, falou, ó, a gente vai te contratar. Não pelo seu material publicitário, que é um lixo. Esse material seu aqui é uma merda, a gente não vai usar nada disso. Mas o André gostou muito das suas fotos, e eu gostei muito de você. Porque eu cheguei falando e trocando ideia, e eu gostei muito. Então assim, o seu lado de publicidade, a gente não vai usar nada. Que a gente vai te mostrar como que a gente trabalha, e a gente já viu que você tem potencial pra aprender. E aí foi assim, cara. Ali eu vi que, pô, a fotografia foi importante pra mim, pra conseguir um emprego. E depois que eu entrei, todos os trabalhos de fotografia, o André passou pra mim. Ele, ó, vai ter que fazer foto disso, disso e disso. Aí eu que fazia. Não tinha contato ainda com câmera profissional, até então não tinha contato com lente. Eu achava que o desfoque, que as fotos, que eu via nas fotos, era tudo feito no Photoshop. Pô, velho, trabalheira do caralho que dá pra recortar isso aqui, pra desfocar a fundo da coisa, cara. E assim, ali eu fui muito na prática, cara. Comecei a pegar trabalho de produto, a foto de produto, foto de modelo, foto de política. E foi indo, cara. E aí eu consegui a minha credencial, em 2009, eu consegui me associar à Arfoc. E ali eu comecei a fotografar o futebol, que tomou conta, já dá pra ver ali pela parede, que tomou conta de uma forma, assim, absurda na minha vida. É, não, vamos segurar, vamos segurar um pouquinho a parte do futebol. Acho que é legal pra caralho esse exemplo que você deu, cara. Ainda mais aqui no nosso projeto, que 90% da rapaziada que vem aqui é porque tá começando. Acho que você foi um exemplo, assim, muito legal do que a gente sempre fala, né, cara? Que, tipo assim, a fotografia, claro, ela é o principal, é pra isso que a gente tá aqui. Mas na questão do relacionamento, né, velho, da pessoa. Porque ali o cara, o que a gente contratou te falou, velho, não é pelo seu trampo, é por você, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que saber trabalhar esse offline, né, cara? Além só do nosso material, da nossa fotografia. E se o convívio com as pessoas, e sim, essa questão de você mostrar postura, de você se impor, de você correr atrás, isso vai te abrir portas mais do que, às vezes, o seu portfólio inicialmente, né, cara? Com certeza, cara. Assim, eu tenho umas... Eu sempre uso sorte, as pessoas sempre me xingam porque eu uso sorte. Mas eu tenho uma sorte, sim, que eu acho que eu consigo chegar nos ambientes e eu consigo mostrar quem eu sou, cara. Então, assim, às vezes a pessoa não gosta do meu trabalho, igual foi esse caso. Mas eu consigo, sabe, chega, conversa, brinca. Às vezes solta um palavrão, assim, que a pessoa vê que é natural. Eu tento ser eu em qualquer lugar que eu tô. Então, eu acho que isso ajuda muito. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar, óbvio. Tem gente que, pô, esse cara é mala, esse cara é não sei o quê. Mas eu tento ser eu, cara. Eu acho que isso ajuda muito, principalmente nesse meio... Não só no futebol, mas no meio, acho que no todo da fotografia. Porque, pelo relacionamento, você vai conseguir uma noiva pra você fotografar. Pelo seu relacionamento, você vai conseguir uma modelo pra fazer um ensaio externo. Não só, igual você falou, não só pelo seu trabalho, cara. Às vezes não vai ser pelo trabalho, só pelo trabalho. Mas se mostrar que você é uma pessoa correta, se mostrar que você é uma pessoa que você cuida do seu trabalho como realmente um trabalho, não é uma brincadeira, isso aí passa segurança pra pessoa, cara. Cara, eu tava vendo, por coincidência, uma entrevista antiga ontem, dos Racionais, cara. Mas é uma entrevista antiga, mas que é uma das mais recentes que eles fizeram. E eu já tinha visto, mas olha como são as coisas, né. E um dos integrantes, eu não vou lembrar, eu acho que era o Ice Blue que falava que... Hoje em dia, cara, a missão é tocar as pessoas, né, cara. Eu acho que isso entra muito nisso, né. Não sei porque me veio isso. Porque a gente, além do nosso trabalho, a gente de tocar as pessoas com o nosso trabalho, claro que é a nossa ideia principal, né, de um fotógrafo. Mas é a questão isso, da pessoa, da gente, né, ser mais do que o nosso material, ser mais do que o nosso trabalho. E que, de fato, a gente consiga criar relações, criar laços de verdade, não só digitais, né, cara. Numa era tão touchscreen, né, velho. Falta aí muito touch, né, de verdade. A gente encostar e pegar. E eu acho que isso é muito legal, cara. É um exemplo, assim, que fica. Eu acho que já começamos o podcast deixando a rapaziada que tá aí com a pulguinha atrás da orelha, sacou? Que não basta só a foto, não basta só ser seu pica, ser ter equipamento foda, ser, né, ter vários likes, ter vários seguidores. E sim, isso mesmo. Isso eu acho que dá a continuidade ao longo prazo, né, cara. Cara, é, e eu vejo muito isso, essa questão do tocar, sabe. Porque tudo que eu sempre fiz, pô, o futebol eu comecei, eu não vou entrar nele, mas eu comecei a fotografar ele em 2009. Em 2013, que eu comecei a transformar o meu trabalho em renda. Sim. Então eu demorei muito tempo, muito por isso, cara. Porque não é só o trabalho, cara. Eu não vejo isso, até hoje. Pra mim não é só o trabalho, não é só o dinheiro, não é só o contrato que o cara assina, sabe. Às vezes vale muito mais uma conversa, uma piada, uma cerveja depois da sessão, do que um primeiro contrato muito bom. É um primeiro contrato que você vai ganhar muito ali. Porque às vezes você vai ganhar muito daquele primeiro e o cara não vai com a sua cara, não vai com o seu papo, com o seu jeito de levar a fotografia, levar o trabalho em si. E acabou. Você ganhou uma vez, um bolo, caiu e acabou. Você não ganhou mais nada ali. Eu tinha um amigo meu, velho, né. Só descortando a época de adolescente que a gente fazia evento e ele falava o seguinte. Cara, eu não quero ganhar muito, eu quero ganhar sempre. E eu acho que isso é um negócio muito certo, né, cara. É, cara, eu penso muito assim, é até difícil de render tanto isso, porque é sucinto, cara. É, ué. É sucinto, é isso. É melhor pingado que faltar, cara. Essas coisinhas, as frazinhas. Eu já vi muita gente, cara. Pô, você me conheceu aí, talvez o quê, 2013, 14? 2013, é, 2013. Quando você começou no campo. Cara, eu já vi muita gente, cara. Eu comecei em 2009, eu já vi muita gente entrar, fazer um trabalho muito bom e sair. Entrar, fazer um trabalho legal, às vezes não tão lá em cima e sair. E assim, pô, eu me mantenho nisso aí, cara. Não falo que o trabalho tá lá em cima, mas o trabalho não tá aqui embaixo, cara. Sim. Às vezes eu vendo, não só pela foto. Às vezes a minha foto não tá lá em cima. Depois eu chego em casa, vendo na hora do jogo. Quando eu chegar em casa, eu falo assim, merda, que merda que eu vendi, cara. Porque não é o melhor, não é a melhor coisa que eu fiz ali. Mas a relação é boa, cara. Então, é claro que o trabalho, não tô falando que o trabalho é ruim. O cara não tá comprando porque eu sou legal. Sim, sim. Não é isso. Mas é porque o cara, às vezes, vai pensar assim, pô, eu gostei da foto dele. Tem uma do outro cara muito boa também. Pô, mas o Vini, eu já converso com ele, já troco ideia com ele. Às vezes ele já me salvou em outro ali. Vai pingar aqui, vai pingar ali e vai indo, cara. Não adianta você... Eu tenho falado muito isso nas últimas semanas, cara. Não adianta a gente querer correr... Eu. Não adianta eu querer correr sozinho, querer esticar, chegar lá na frente. Aí, deixa a galera toda pra trás aqui e aí eu trupico lá na frente. E aí? Depois vai vir um bolo, passar, vai olhar, eu no chão e vai embora, cara. É verdade. Vai embora. Então, a gente tem que andar junto, cara. Isso aí que vale, sabe? E aí? Obrigado.